Abertura Abertura Pelo, abertura Prima Abertura 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 Alguien más quiere Vamos chicos Vamos Vamos, vamos ver o passar hoje. Aplausos 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 Obrigado. 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 Vamos lá no telefone! Cara, vamos a ver aqui! Neville aqui nos camisetas nem seastra. Tinha todos com essa deemos... Iniedo! Listos! Bato! Obrigado. 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 Não estamos jogando nada, não estamos jogando nada Vamos ganhar, vamos ganhar, mas não estamos fazendo nada Não temos mais, não temos mais Não buscamos jogar por apenas um lado, mas por dois lados Por isso somos homens Vamos tentar, temos que ganhar E todos os gols que podem vir, que ganham para dentro Não podemos falhar tanto, nem podemos perdonar Vamos, porque somos melhores que eles E depois vamos ficar puros erros Eles nos vão violar de esta maneira, se podemos fazer o termos claro Vamos com ar! Vamos com ar! Sigo ali! Ali, ali! Ali, ali! Ali! Albede, fila, fila, albede Albede Cerrara, cerra a porta Albede, fila Albede Albede. Ali, uma moita Vamos lá pra um fogo, depois futebol amanhã, diabólo O que é dele? E aí Outra solução, que o Usman se abra Se ele joga contigo, encaras para frente Se abre Usman, entras a remata Mas vocês devem falar entre vocês Não deixemos jogar, eles querem muito a pelota nos pés Não podem jogar dois, três passos Tem que pressionar forte Eles saquem de eles, estamos para trás Se jogam, pressionamos o bloque E a pelota nos quema A pelota nos quema A que desprezamos um pouco Não sabe o que fazer, se pone nervioso A ver, todos os tomaram a camisa Deixam de poder roubar o balde Se a quitar de cima E as caixas deixam os atras Ou seja, se apretáis todos Este partido me está quebando Não, não podemos jogar todos os golpes É impossível É impossível Tem que matar já o partido Tem uma coisa que se entende Esse é um equipe que é muito difícil de jogar contra esse equipe É impossível Mas você sabe, com a maneira de jogar Ele tem que jogar contra vocês Existem uma coisa que não deixe Então é muito difícil É muito difícil Mas você tem que ir com o chão Aqui tem que virar Deixar o tempo Obrigado. E aí, um, dois paletas para abrir a rua. É, um, dois paletas para poder usar. E aí, um, dois paletas para abrir a rua. E aí, uma vez que... Vamos lá! Isso não foi realmente para quem. De meio do campo estávamos perdidos. Isto vai buscar direto, hein? Vai estudiando, né? Mas isso não placing, né? Isso não fica toda a sua vida. Vamos sair daqui, né? Tem que ficar em casa. Quem foi com os dois, né? Quem foi? Quem foi com dor? Seu dois. Bem, não tem um trabalho com a minha vida, né? R$%&&? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?